Eu consigo ter um pena, né, desse senhor aí ser preso, né, não sei como, mas fico um pouco assim comovido por ele ser preso, né, mas por tudo que foi dito aí, é, pelo jeito não vai dar pra escapar ele da prisão, né. Ah, mas você tá louco, como que você, é, na hora assim a gente fica com muita raiva, né, e torce pelo mal da outra pessoa, né, mas depois é triste, né, uma pessoa ficar presa é muito triste, sabendo que tem outras pessoas que deveriam estar ali, né, outras pessoas que tenham uma responsabilidade maior do que a dele e como diz o deputado, está sendo usado como bode expiatório, né, bode expiatório, muita gente pode não saber, é aquele boi que você lança lá primeiro pra passar a manada, né, você lança o boi lá no rio que tem piranha, ela vai lá, macho, faz um corte nele, a piranha vai atrás comendo ele, a manada passa aqui em cima, é mais ou menos nessa pegada aí que o deputado falou, parece também que é o que está acontecendo, né, infelizmente.